Mais emprego no país. Das 27 unidades da Federação, 26 registraram aumento da população ocupada no ano passado. O dado é do IBGE. Menos gente desocupada, mais riqueza circulando. O Brasil fechou 2023 com a menor taxa de desocupação desde 2014 e com o maior número de pessoas ocupadas desde 2012. Segundo os dados do IBGE, a taxa de desocupação em 2023 ficou em 7,8%, queda de 1,8 ponto percentual em relação ao ano anterior. Das 27 unidades da Federação, 26 registraram queda nesse indicador, com destaque para o Acre, Maranhão, Rio de Janeiro e Amazonas. O único estado em que a taxa de desocupação cresceu em 2023, comparado a 2022, foi Roraima. A população ocupada no país chegou ao maior patamar da série histórica, iniciada em 2012, ao atingir 100 milhões e 700 mil pessoas em 2023. Um crescimento de 3,8% comparado ao ano anterior. É importante destacar essa queda da desocupação, principalmente entre os homens e na população de cor preta e parda. Com relação às atividades econômicas, as que mais se destacaram nesse quarto trimestre foram a construção, os serviços e também parte da indústria que aumentou a sua população ocupada no período.